Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Lola teme se separar de Durvalina, mas reflete sobre a conversa com Clotilde. Emília contrata Gusmões para encontrar Adelaide. Zeca, Olga e as crianças procuram pelas economias de Kandoka que Justino enterrou. Durvalina garante que estará sempre ao lado de Lola. Carlos não consegue conversar com Mabel. Inês reencontra Lília e Isabel. Alfredo e Adelaide voltam de sua viagem e combinam um novo encontro. Carlos repreende Alfredo. Gusmões conduz Adelaide até Emília e a moça confronta a mãe. Olga encontra a caixa com as economias de Kandoka. Zeca e Olga fecham o negócio com Neves e Leontina. E Maria desconfia. Almeida pede que Clotilde o aceite como amigo. Afonso orienta Carlos a deixar que Inês siga sua vida. Lola anuncia aos filhos que terá que demitir Durvalina.